Mamãe, vem brincar de Puppet. Eu vou ficar com esse grande. E você com esses dois pra ser justa. Isso. Competição de Puppet, um, dois, três e... Valendo! Eu vou primeiro. Eu já tô vencendo. Eu vou ganhar. Vamos ver quem é? Vamos. Maria Clara, não. Passa o tempo. Oi, Maria Clara. Tudo bem? Oi, Tia Michelle. Oi. Carol. Michelle, eu vou precisar sair um pouquinho. Posso deixar a Maria Clara com vocês? Mas é claro que pode. Vem, Maria Clara. Vem, vem com a tia. Vem. Tchau, mamãe. Eu vou me botar direitinho. Tá bom, filho. Vem, Maria Clara. Vem, Maria Clara. Uau. Que Puppet grande. Mas, Maria Clara, esse Puppet é meu. Tá bom, Carol. Eu sei, mas eu vou brincar só um pouquinho. Oh, não. Ah, Carol. É seu. Você brinca com esse Puppet todo dia. Vamos fazer o seguinte. Brinca com esse. Não é esse não. Vamos brincar. Vamos fazer uma disputa. Vamos, vamos. Vamos. Tomou a campaninha. Vamos ver quem é? Vamos, vamos. Vem, Carol. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Oi, Jéssica. Oi, Francisca. Oi, gente. Ai, Jéssica. Ainda bem que você veio. Quanto mais criança, melhor é. Ai, meu Deus. Mais uma criança. Oh, não. Oi, Maria Clara. Oi, Carol. Michelle, eu vou ter que sair com o James. Você pode ficar com a Jéssica, por favor? Vem, Jéssica. Vem, Jéssica. É para lá. Vem, meninas. Vamos brincar de Puppet. Opa, esse daqui é meu. Então esse fica comigo. Carol, fica com esse aqui, ó. Esse daqui, prefiro nem brincar. Que lindo, Carol. Ai, gente, vamos brincar. Vamos fazer. Quem faz primeiro? Carol. 3, 2, 1 e... Já ganhei, já ganhei. Já ganhei. Não. Ah, Michelle, de novo não. Vamos brincar de outra coisa. Tudo bem. Lá fora está cheio de brinquedo legal. Vocês vão brincando lá fora que a tia vai só desligar o fogo ali no fogão. Combinado? Combinado. Combinado. Eita, vamos ver. Que legal. Que bicicleta linda, Carol. É muito bonita. A gente pode dar uma voltinha? Não. Não. Só tenho essa e eu estou usando. Ah, Carol, por favor, só um pouquinho. Não, não. Tia Michelle. O que é que houve, meninas? A gente pode andar um pouquinho na bicicleta da Carol? Mas é claro. Mas como eu estou usando? Ai, filha, você espera a sua vez. Daqui a pouco você usa de novo. Senta aqui para esperar essa vez. Vem, gente. Jéssica, você vai na frente. Fica com o pezinho assim para dar firmes. E Maria Clara, a tia vai ajudar você. Senta aqui. E agora vai andando devagarinho. Vai lá. Isso. Eita. Jéssica, a cozinha da Carol, Jéssica. Vamos brincar? Sim, tem até a geladeira. Chega. Não estão vendo que eu não estou brincando na cozinha. Tudo que eu quero é brincar, vocês querem brincar também. Sem falar que vocês estão roubando a minha mãe de mim. Poxa, Carol, a gente pode brincar juntas. É mesmo, Carol. E a gente não está roubando sua mãe. Quer saber? Podem brincar. Tá bom. Ah, Maria Clara, eu cansei de brincar na cozinha. Eu também, Jéssica. A Carol está brincando na piscina. Sim. Vamos brincar também? Vamos, vem, vamos, vamos. Maria Clara, mas você sabe nadar? Sei, sim. E você, Jéssica, sabe nadar? Claro que eu sei. Um, dois, três, e... Carol, a gente pode brincar um pouquinho? Não. Esse jogo só dá para uma e eu quero brincar sozinha. Brincar juntas é muito mais divertido. Carol, deixa a gente brincar com você, por favor. Mas vocês têm certeza que vocês não querem tomar na mãe de mim? É claro que não, Carol. Vem brincar. Então tá, é claro que eu quero brincar. Três, dois, um, e... Agora é minha vez. Olha, Davi, eu vou te mostrar como você usa o copre. Só abre com esse cartão. Aí a gente põe aqui. Aí põe a senha. E aqui, olha, você põe o seu dinheiro. Olha que legal. Dá o dinheiro aí, Davi. Eu quero. Aqui, olha. Uau, quanto dinheiro. A campainha. Quem será? Oi, Ana. Oi, Davi. Oi, Carol. Oi, gente. Eu vou dar uma saída rapidinho. Você pode dar um pouquinho com a Manu para mim? É claro que pode. A Carol vai adorar, né, Carol? Oh, não. Obrigada. Manu, você se comporta, tá bom? Tchau. 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 Vem, meninas. Vem, vem. Que corpinho legal. Mas é meu. Carol, empresta pra ela. Você já brincou muito. Não, mas é meu e eu tô brincando. Me dá isso aqui. Deixa ela brincar um pouquinho. Aqui, é Manu. Mas e eu? Deixa ela brincar. Campainha. Yes. Ai, que bom que a mãe da Manu chegou. Assim ela vai embora daqui. Tão rápido. Agora que eu ia começar a me divertir. Minha mãe já chegou? Vamos ver quem é. Oi. Oh, não. Oi. Eu vou dar uma saídinha rapidinho. Eu posso deixar a Juju aqui com você? Agora, mais uma, Juju. Ai, mais uma criança. Claro, pode sim. Vem, vem. Tchau, Juju. Beijo. Se comporta, hein. Tchau. Que legal. Não sei colocar. Então vamos colocar dinheiro? Vai, Manu. Que legal. Agora é minha vez, Davi. Não, eu, eu, eu. Carol, não tem mais nota pra você. Só tem uma pra cada. Sem dinheiro pra mim, sem cofre pra ninguém. Que isso, Caroline? Você brinca com isso todo dia. É, mas é meu. Não, deixa elas brincarem um pouquinho. Me dá isso aqui. Oh, não. Ai, Davi, eu já cansei de brincar com esse cofre. É mesmo, tá chato. Já sei, vocês podem brincar na casinha da Carol. Vem, pega, eu vou colocar uma comidinha pra você. Prontinho, Meg, sua ração tá pronta. Carol, Carol, abre a porta. A gente quer brincar. Garota, nessa casa é muito pequena. Não dá pra vocês. E agora? Eu queria brincar. Tive uma ideia. Davi. O que houve, meninas? A Carol não quer deixar a gente brincar na casinha. Que isso, Carol? Deixa elas brincarem. Elas são visitas. Chega pra lá, Carol. Vamos, entra, entra. Oba, comidinha. Festa na casinha. Uuuu. Ai, meu Deus. Essa casa é muito pequena pra nós três. A Carol tá na piscina. Eu vou lá. Que legal. Carol, Carol, vamos brincar juntas? Não. Não, esse brinquedo é só meu. E eu que tô fazendo todas as bolinhas. Não. Davi. O que houve, meninas? A Carol não quer deixar a gente brincar. Davi, tudo que eu tô brincando, essas meninas querem brincar. Você não vai ficar do meu lado? Claro que não, Carol. Brincar junto é muito melhor. Deixa elas brincarem um pouco. Vamos encher, Manu. Aperta aí. Ah, Manu. Não, 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 não. Opa, foi só um pesadelo. Imagina, duas irmãs. Carol, Carol. Ai, eu acabei de ter um pesadelo com vocês, galera. Mas foi só um pesadelo, Carol. Vamos brincar juntas, Carol. Vamos? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Apera, Manu. Vamos, eu quero ir. Você ganhou. Galerinha, é muito melhor. Apera, brincar junto, né? É. Sim, é mesmo. Tchau. 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 Agora vamos brincar juntas. Vamos. Sim.